No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem E eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa O outro um sola Sempre trocando carinhas E dias no fundo Na nossa gaiola E a nossa verdade E a nossa verdade É o segredo da nossa amizade É o segredo da nossa amizade